De tempos em tempos eu venho aqui falar de jogos pra vocês que fizeram parte da minha história, né? Coisas que realmente, assim, eu joguei demais na época, não só no fliperama, mas em diversas plataformas. Um desses jogos é o Terra Cresta, que começou lá nos anos 80, nos primórdios do videogame e dos arcades, e cujo primeiro jogo não era o Terra Cresta, ele era um outro jogo chamado Moon Cresta, que sofreu várias evoluções até chegar na Terra Cresta, mas enfim. Por que eu tô falando desse jogo hoje? Primeiro, eu já tinha plano de falar deles há algum tempo já, eu adoro o Terra Cresta e ele tem uma certa história e mais capítulos do que você imagina. O outro motivo é que acabou de ser anunciado o próximo episódio da série, um jogo bem legal que foi prometido pela Platinum Games, que vai sair ainda em 2021, que é o Sol Cresta, o último episódio da série. Se era por falta de motivo, vamos falar de Terra Cresta. E vamos lá, porque tem vários episódios, tem muito assunto pra falar, e nem o Ultra Seven vai ficar de fora dessa dance. Antes de começar a falar do jogo em si, vamos falar da principal característica do jogo, que é a combinação das naves. Esse conceito já existia no imaginário japonês desde os anos 60, quando séries feito Ultra Man e Ultra Seven exibiam naves que literalmente se conectavam umas nas outras para formar uma nave maior e mais poderosa. Aqui no vídeo você pode ver o Ultra Rock, nave da série Ultra Seven de 1967, que era composta de três componentes, Alpha, Beta e Gamma, e que ajudavam no combate aos Kaiju que tentavam incessantemente invadir o Japão. Esse conceito de veículo se combinando é algo que se tornou muito comum em diversos animes e séries de tokusatsu, chegando até séries mais modernas como Transformers, Voltron e Power Rangers que todo mundo conhece. Em 1980, a Nishibutsu não era lá muito conhecida, e bom, nunca foi né, nem hoje muita gente não lembra dela. Uma divisão da Nihonbu-san, que era uma fabricante de eletrônicos do Japão, chegou até a lançar alguns jogos que tiveram uma certa repercussão, feito o Crazy Climber, mas nada muito expressivo. Com o sucesso do Galaxian de Arcade, clássico da Namco, veio a ideia de fazer a prática que era bem comum da época, que era ir no vácuo de quem estava fazendo sucesso, e eles, a Nishibutsu, lançou Mooncresta, um jogo que inclusive rodava no mesmo hardware que o Galaxian, chegando até a usar muitos dos efeitos sonoros do jogo. Nessa época, todo mundo estava copiando a Namco, e isso era um fato. Todo jogo tinha que meio que ser um clone, outro famoso, e foi aí que eles se permitiram que Mooncresta bebesse tanto de Galaxian. O jogo foi desenvolvido por Shijeki Fujiwara, que trabalhou sozinho no projeto Mooncresta. E o jogo tinha uma jogabilidade menos intensa que Galaxian, com menos inimigos na tela, mas ele inovou em certos aspectos. Em Mooncresta você joga com uma nave que é segmentada em 3 partes, que vão numeradas 1, 2 e 3. A primeira parte da nave se destaca, e é com ela que você começa a jogar. Após alguns estágios, o jogo te faz tentar acoplar no próximo segmento da nave, para teoricamente aumentar o seu poder de fogo e consequentemente te obrigar a jogar com uma nave maior e mais fácil de ser atingida pelos inimigos, o que cria um certo sistema de risco e recompensa. O fato é que acoplar a nave era bem difícil, e muitas vezes isso quebrava o ritmo do jogo e só servia para irritar o jogador. Eu demorei um bocado para entender como é que os propulsores da nave controlavam a direção, e mesmo assim até hoje eu não consigo acertar as acoplagens direito. Você deve estar pensando, mas peraí, Galaxian já permitia algo do tipo. Você podia acumular naves uma lado a lado da outra, e o que foi que Mooncresta inovou? Bom, Mooncresta acontece que saiu antes de Galaxian, ou seja, depois de ser copiada, a Namco também copiou a concorrência. Mooncresta também tem mais variedade de estágios que Galaxian, e que o próprio Galaxian. Mas isso não é exatamente algo positivo. Os controles são horríveis, os inimigos tem movimentação completamente imprevisível, o seu tiro é muito, mas muito lento, e muitos estágios foram feitos para simplesmente te matar, feito esse aqui dos meteoros. Eu sei que isso era tendência da época, afinal de contas era um jogo arcade feito para tirar ficha, mas não deixa de ser extremamente irritante. Curioso citar é que esse é o primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado na vida num fliperama. Eu lembro claramente de como foi frustrante na época tentar jogar, e como eu tive a impressão que o jogo era todo quebrado e parecia que a máquina em si não estava funcionando direito. E bem, como eu mencionei na parte 1 do dossiê Gradius, você já deve saber que em 1982 Chevius foi lançado e o mundo dos arcades foi completamente abalado. O jogo influenciou toda a indústria do videogame, e claro que a Nishibutsu foi na cola e fez seu próprio Chevius. Mas, aproveitando algumas ideias de Moncresta, e eis que nasceu Terra Cresta, o jogo de maior sucesso da empresa. Terra Cresta não foi desenvolvido só por uma pessoa, como seu predecessor, e isso fica claro em todos os aspectos. Bem, eu não sou exatamente um grande fã de Chevius, e eu troco Terra Cresta por Chevius a qualquer momento. As melhorias dos gráficos e na jogabilidade concederam ao jogo uma relativa popularidade, permitindo que ele saísse para várias plataformas. Em todos os aspectos, Terra Cresta é muito superior a seu antecessor, e talvez aí tenha sido o maior sucesso que a Nishibutsu conseguiu produzir. A nave do jogador agora se chama o Winger. Sim, exatamente como a banda Winger. A Winger tem um tiro relativamente fraco, e que só dá conta de inimigos normais no jogo, portanto, trata de fazer upgrade. Aqui, diferente de Moncresta, você não vai ter um minigame para acoplar a nave no próximo segmento, não. Basta você encontrar uma base no chão que tem números, você destrói os números, libera a nave, e ela está pronta para ser acoplada. Basta encostar nela. Esse sistema virou uma das marcas registradas do jogo e retornou em diversas encarnações dele posteriormente. As naves auxiliares vêm numeradas de 1 a 5, e é possível desacoplar elas para temporariamente criar uma formação e aumentar o seu poder de fogo por alguns segundos. Cada nave recolhida dá 3 ícones marcados com a letra F de formação, que são ativados com o segundo botão de disparo. Uma vez desacopladas, as naves entram em formação por algum tempo, e o seu poder de fogo aumenta consideravelmente, o que facilita um bocado a sua vida em termos de matar um boss ou limpar a tela. Quanto mais naves você tem, maior é o seu poder de fogo acoplado, e uma área maior da tela é coberta com seu tiro na desacoplagem. As naves auxiliares não podem ser atingidas quando estiverem desacopladas, mas cuidado que a Winger, a nave que você controla, ainda pode. Quando estiverem acopladas, se você tomar um tiro, você perde todas as naves auxiliares, tem que capturar elas todas de novo. Cada nave muda o seu poder de fogo de forma diferente, sendo elas a número 2, que dobra a quantidade de tiros que a Winger solta, mas também deixa ela um pouco maior. A número 3, que adiciona canhões virados para a parte de trás da nave. A número 4, adiciona um tiro adicional, que atravessa inimigos maiores. E a número 5, cria um campo de força para a parte de trás da Winger, que vai matando tudo que chega por trás. E quando a quinta nave é acoplada, as 5 Wingers viram uma Fênix, que além de ser invencível por algum tempo, ainda destrói tudo que ela encostar. A Fênix dura só alguns segundos, mas é algo que te faz querer lutar para ficar bom e conseguir juntar as 5 naves de novo. Ela se tornou outra marca registrada do jogo, que aparece inclusive na tela de abertura. Mas isso não é tudo. Lembra que eu falei que você pode desacoplar as naves quando quiser? A quantidade de naves também produz uma diferença na formação desacoplada e o poder de fogo ampliado também só com alteração. Com duas naves acopladas, você faz a formação lua, que dispara ondas em forma de lua crescente só para a parte da frente da nave. Com três naves, você consegue acionar a formação estendida, que cobre mais área na tela, mas o tiro não é tão forte quanto a formação lua. Com quatro naves, você aciona a formação ciclone, que libera tiros que giram em espiral e que não tem muita precisão, mas cobrem uma boa área da tela e causam um dano considerável nos inimigos. E com cinco naves, você tem a formação cruz, que atira para todo lado e, apesar que os tiros não são muito fortes, mas com certeza você controla muito bem a população de inimigos na tela com ar. A Terra Cresce é daqueles jogos que tem o sistema de ranking, ou seja, dificuldade dinâmica. Quer dizer, não basta o jogo já ser naturalmente difícil e a sua nave ficar maior, quanto mais power up você pegar, o jogo ainda vai aumentando gradualmente a dificuldade conforme você vai jogando bem, o que faz com que, bem, de uma hora para outra, você seja completamente aniquilado pelos inimigos e ter que começar do zero coletando as naves auxiliares. No meu caso, eu sempre tive uma relação de amor e ódio pelo jogo, porque ele é tão divertido quanto frustrante. A impressão que eu tive é que, mesmo depois de jogar anos, eu nunca consegui ficar bom em Terra Cresta. É interessante juntar as naves e explorar as diferentes formações, mas eu sempre tive a impressão que o poder de fogo que o jogo te dá não é suficiente e que os inimigos acabam te massacrando cedo ou tarde. Não que isso tenha me impedido de voltar para jogar mais, mas devo confessar que a dificuldade extrema é bem anticlimática. Os bosses não são tão grandes e ameaçadores quanto da maioria dos shmups, mas eles vêm acompanhados de enxermes de inimigos menores, além de preencher a tela com tiros, o que vai acabar te acertando cedo ou tarde. Por isso, o uso das formações é tão importante. Você precisa saber como utilizar elas e não desperdiçar de jeito nenhum ela durante as fases. E aqui fica evidente um problema do jogo. Ele parece ter sido desenhado para te fazer desperdiçar o tempo de atividade das formações. As ondas de inimigos em Terra Cresta acontecem com um certo espaçamento entre si e eu sempre tive a impressão de que essas pausas nas ondas foram estrategicamente colocadas para te obrigar a desperdiçar alguns segundos de formação. Ou seja, toma cuidado quando você for ativar elas, porque vai fazer toda a diferença da sua sobrevivência no jogo. Ah sim! E veja, Terra Cresta não tem fim. O jogo simplesmente começa a lupar e... Bom, você vai jogar enquanto você conseguir sobreviver. Como todo bom jogo de arcade, Terra Cresta recebeu alguns ports. E alguns deles são melhores que outros. O primeiro com qual eu tive contato foi o do ZX Spectrum, que é monocromático, só roda em um segmento da tela, mas é muito competente. O mapa de fases não segue o esquema do arcade e os gráficos foram absurdamente simplificados, mas este jogo merece o respeito pelo que ele é e eu joguei demais ele na época. Um outro port bastante competente é o do Famicom, que foi feito pela própria Nishibutsu. Os gráficos e a música são bem fiéis ao do arcade e as cores estão um pouquinho fora, mas nada que desvalorize o jogo. Para quem viu o jogo no fliperama e queria jogar em casa, esse port não desaponta de jeito nenhum. A versão de Cobbador 64, por sua vez, me decepcionou um bocado, porque eu sinceramente esperava mais. A música toca muito rápido, a jogabilidade é toda estranha e a tela parece que está sempre lotada de inimigos, muito mais do que você consegue matar. E a sua hitbox parece maior que a própria nave. O jogo, veja bem, não é lento, não é feio, os elementos estão todos ali, mas eu achei mais divertido ir no dentista do que tentar jogar a Terra Cresta de Cobbador 64. Cortesia aí dos desenvolvedores ocidentais, e eu duvido que jogassem os jogos que eles mesmos faziam depois que ficavam prontos. Em 1992, a Tempa lançou um port bastante tardio do Terra Cresta para a X-108000, que vem em uma coletânea junto com o Moon Cresta. Ele é idêntico ao jogo de arcade em todos os aspectos, e eu nunca sequer consegui achar uma diferença. também surgiu um demo do Terra Cresta para a MS-X2, que como você pode ver aqui, ficou bem parecido com o de Famicom, mas que foi cancelado e nunca chegou a ver a luz do dia. E depois de tanto sucesso, no ano de 87, a Nichibutsu resolveu finalmente lançar a Terra Force, que é a continuação oficial de Terra Cresta, dessa vez feita por um hardware de 16 bits, o que não deu muito certo. Se no passado eles estavam copiando Galaxian e Shevius, dessa vez eles resolveram ir na onda do Life Force, o que fazia um baita sucesso. Inclusive eles copiaram até o nome, com o que o jogo chama Terra Force. O problema é que a tentativa foi... não muito bem sucedida, e o jogo acabou sendo medíocre. Terra Force não tem muito a ver com Terra Cresta, e para dizer a verdade, eles jogaram fora todos os acertos que o jogo anterior teve. As naves não acoplam, não tem mais formação, não tem Fênix, não tem nada, nada, basicamente nada do anterior. Agora você joga com uma nave chamada Gaius, que simplesmente coleta power-ups segmentados, como na série Darius, um para laser, um para bomba e um para velocidade, e também uns options bem sem graça, similares aos do Gaius. O jogo alterna a perspectiva, começando na vertical e trocando para horizontal, nas fases subterrâneas, mas nem isso conseguiu fazer com que ele ficasse divertido. A dificuldade é extremamente desbalanceada. Os pouquíssimos power-ups e as fases bem genéricas só deixaram claro o quanto este jogo errou em tentar inovar, o que não precisava ser inovado. E como abandonar os acertos é um erro imenso. Muita gente nem lembra que ele existe, para dizer a verdade, e ele talvez seja o pior jogo de toda a série. Presta atenção nesse talvez, porque a gente vai falar dele mais tarde. Para compensar o fiasco que foi o Terra Force, a Nishibutsu lançou Terra Cresta 2, um shmup exclusivo para a PC Engine, que foi tudo, absolutamente tudo, o que uma continuação digna do Terra Cresta devia ser. O jogo é bonito, é rápido, a música é boa, as naves auxiliares e as formações fazem sentido, tem a Fênix e tem muito mais. O level design ficou muito mais interessante aqui, diferente do Terra Cresta original, que simplesmente vai se repetindo infinitamente. O jogo também conta com um modo de edição, que existe também na versão de Famicom, que deixa que você troque as naves auxiliares de lugar quando você estiver em formação. E tem até o modo caravan. Terra Cresta 2 pode até passar despercebido no meio da biblioteca fantástica de shmups que o PC Engine tem, e talvez não chame tanto a atenção quanto outros jogos feito Gunhead ou Soldier Blade, mas mesmo assim, até o momento, é o melhor Terra Cresta que já foi lançado. Dê uma chance para o Terra Cresta 2 que você não vai se arrepender, o jogo é muito bacana. E lembra que eu disse agora há pouco que Terra Force talvez fosse o pior jogo de toda a série Terra Cresta? Então, eu disse isso porque como você pode ver, a briga é boa. Terra Cresta 3D, o título de Sega Saturn, foi uma vítima da maldição dos anos 90, aquela que transformou bons jogos 2D em aberrações absolutamente grotescas em 3D simplesmente por questões de marketing. O jogo falha miseravelmente em praticamente tudo o que tentou fazer, conseguindo ser feio, lento, ter a música ruim, e ainda ser um excelente remédio contra insônia. Pelo menos ainda tem alguns elementos do jogo original, como as formações e a Fênix, mas as similaridades param por aí. Ele e Terra Force concorrem ao Troféu Jaguar de pior jogo da série. Terra Cresta 3D encerrou a produção de jogos da Nitsibutsu, que veio a fechar em 2015, tendo as suas propriedades intelectuais transferidas para outras empresas. Ou seja, desde 97, não houveram mais jogos da série. E ela ficou no limbo existencial, até que em 1º de abril de 2020, a Platinum Games e a Hamster lançaram esse trailer de Soul Cresta, o possível próximo jogo da série para a arcade. É engraçado notar que esse tipo de lançamento sempre ocorre no 1º de abril, né? Logo, muita gente não levou a série. Como fã do Terra Cresta original, eu surtei quando vi isso. E muita gente me chamou de maluco, de tonto, dizendo que eu tinha caído na brincadeira de 1º de abril. Pois é, meus amigos, tonto ou não, o jogo vai sair. E não é só para arcade. Em 2021, eles lançaram o 2º trailer, dessa vez muito mais completo, dando dicas de como vai ser o jogo. Primeiro de tudo, a música é do lendário e uso o Koshiro. E só aí eles já me ganharam. Segundo, que o jogo é feito todo em pixel art, com cara de gráfico 32 bits, aqueles sprites grandões, detalhados e super bonitos. Terceiro, que implementaram as formações livres, ou seja, é possível você conseguir diferentes efeitos conforme as naves são alinhadas pelo jogador, o que é inédito, mas está totalmente dentro do contexto do jogo. Eu não vi a Fênix, mas não duvido nada que ela possa aparecer, já que o trailer não mostrou muita coisa, mas eu já fiquei de queixo caído, e esse se tornou o próximo grande jogo que eu estou na espera. Uma outra coisa que me chamou a atenção no trailer, e eu só fui ver bem depois, prestando atenção, é nessa frase aqui, Neo Classic Arcade Series Volume 1. peraí, quer dizer que podem haver outras continuações de jogos da NITBUTS? Sim, porque eles até têm um portfólio bem grande, tem vários jogos, e alguns team ups inclusive, que podiam se beneficiar desse remake, desse tratamento todo que eles estão fazendo. Eu adoraria ver jogos como UFO Robô Dungar, C-Cross ou Magmaxx recebendo uma revitalização. E o melhor de tudo, Sol Cresta deve sair ainda esse ano, em 2021, conforme eles fizeram questão de destacar no fim do vídeo. E aí, qual que é a sua história com o Terra Cresta? Você chegou a jogar algum dos jogos? Na sua opinião, o Troféu Jaguar de pior jogo da série vai pro Terra Cresta 3D ou pro Terra Force? E qual que é a sua opinião sobre o Sol Cresta? Você vai surtar também, que nem eu? Deixe nos comentários a sua opinião, pois eu fico curioso de saber o que vocês pensam quando eu falo esse tipo de coisa. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e assine o canal para ver mais conteúdo como esse no futuro. Se possível, compartilhe também o canal com seus amigos e grupos interessados, porque assim você ajuda o canal a crescer e mais conteúdo feito esse vai aparecer por aqui. Como você provavelmente já sabe, o YouTube não ajuda os produtores de conteúdo pequenos em nada, e nós dependemos totalmente da sua ajuda para continuar crescendo. Portanto, o seu like, seu comentário e a sua assinatura são muito importantes. E caso você queira se inscrever no canal, eu prometo que eu não vou desapontar. Desde já, muito obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!